Esse é o Complexo Ferroviário de Ourinhos. A primeira estação da cidade foi inaugurada em 1908 pela estrada de ferro Sorocabana e logo depois, foi criado mais duas linhas com ligação direta com o Paraná. Além do grande pátio de manobras e estação, o complexo conta com oficinas e o posto de abastecimento de locomotivas. Ourinhos já foi a maior rota de conexão ferroviária entre São, Paulo e o Sul do Brasil, ligando as linhas da Fepasa com as da Rede Ferroviária Federal. Atualmente, poucos trens circulam pelas linhas e cortam a cidade carregando combustíveis e fertilizantes.